Se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Oi gente, tudo bem? Hoje é o último dia do mês e eu não pedi deixar de vir aqui e gravar o vídeo da gratidão. Então foram 31 dias para agradecer. Muita coisa aconteceu esse mês e eu precisava gravar esse vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu ainda estou no antigo apartamento. Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou estar morando na nossa nova casa, na nossa nova cidade. Mas eu não podia deixar de vir aqui e gravar esse vídeo. Então hoje eu vou te contar tudo que eu sou grata esse mês e tudo que aconteceu. Vamos lá. Bom, um filme esse mês que eu sou muito grata por ter assistido, que foi um momento muito gostoso, um filme muito bom. Eu tenho dois, na verdade, para indicar. Primeiro foi o Victor, eu acho que é o nome do filme. É um filme que conta a história de um menino chamado Victor, que a família dele se muda. América do Sul, né? Paz para o Brooklyn, nos Estados Unidos. E morando lá, ele acaba se envolvendo com drogas, com gangues. E conta o testemunho dele, né? Da busca para ele sair desse mundo. E é muito legal, vale a pena assistir, porque é uma história real. E o segundo filme que eu tenho para indicar é muito bom, que é Jumanji. Jumanji, eu assisti quando eu era pequena. Então, assim, é um filme que lembra muito a minha infância, adolescência também, que eu assisti de novo. E agora saiu a versão mais nova de Jumanji, né? Jumanji. Cara, é muito legal, é muito divertido, gente. Vale a pena assistir. E eu achei super divertido, dei boas risadas, vale a pena assistir. Uma comida esse mês, gente. É esse biscoitinho aí, que eu até gravei quando eu comprei de novo. Porque ele é muito gostoso. Ele é um biscoito de cereal da Balduco. E o meu favorito é esse de maçã com uva passa. Cara, é super gostoso esse biscoito. Gostoso para comer com café. Ah, é muito gostoso. Então, com certeza, é a minha comida favorita desse mês. Bom, eu não tenho uma peça e nenhum acessório para mostrar esse mês. Mas eu tenho um look. O meu look favorito do mês. Que é esse look que eu estou mostrando aí para vocês. É uma blusinha branca, escrito anos 90. E uma saia de vestir que eu amo. Com o meu all-star favorito do universo inteiro. Que eu sou reconhecida na rua por esse all-star, basicamente. Eu só uso esse tênis. Então, é esse look, o meu look favorito do mês. Uma frase favorita. Ai, gente. Foi uma frase que eu ouvi em um vídeo. Que até o canal deles é o canal favorito do mês. Mas primeiro vamos para a frase que diz o seguinte. A minha missão não é o final. É o caminho. Gente, essa frase fez todo sentido na minha vida. Eu conheci o canal deles bem no início do mês. E eu ouvi essa frase no canal. E minha missão. E qual é a minha missão? A sua missão já é o caminho que você tem trilhado. Para conquistar as suas metas. Conquistar os seus sonhos, sabe? Toda a nossa vida. Todos os dias nós estamos trilhando a nossa missão. Então, muitas vezes a gente estipula, sabe? Coisas. Estipula momentos. Ou fica pensando assim. Ai, eu amo criança. A minha meta. A minha missão é trabalhar com crianças. E daí, até você chegar lá. Você acha que você não está cumprindo a sua missão. Mas sim, você está. Porque o caminho que você trilha até cumprir isso. Já é a sua missão. Até lá, você tem toda uma transformação de vida. Transformação de caráter. Tudo mais. Ai, amei essa frase. E o canal no YouTube. Que foi onde eu ouvi essa frase. Que com certeza é o meu canal favorito do mês. É vlog dos nenos. Conta a história de um casal super fofo. E eles vão morar na Espanha. Agora, na verdade, eles estão morando no Brasil. Por alguns meses. E eles vão voltar para a Espanha. E cara, ela é muito criativa. Eles são muito fofos. Amam viajar. E eles têm assim um... Um exemplo de que coisas materiais não trazem alegria. Sabe? Muitas vezes eu sei que a gente tem sonhos. De conquistar uma casa. De fazer as coisas. De ter as coisas. Mas, sinceramente, gente. Isso, querendo ou não, é uma alegria muito passageira. Aquilo que tem por trás, sabe? O seu dia a dia. Como você vive. Os sentimentos que você tem. As memórias. As lembranças. Aquilo que você vai levar para você. É que vai te trazer alegria. E eu percebi isso muito no canal deles. É lindo o canal. Vale a pena assistir. Vlog dos nenos. Assista o casamento deles. Porque foi lindo demais. Ai, uma música favorita no mês. Meu Deus do céu. Gente, a música favorita do mês. É a música que embalou toda essa trajetória da nossa mudança. Na verdade, o CD inteiro. Mas tem uma música em específico. É o CD do Marcos Almeida. Marcos Almeida é o cantor daquele grupo Palavra Antiga. Eu acho que é o nome do grupo. Mas ele fez um CD solo que está incrível. E eu amei a música Ser Valente. Ouçam essa música. Eu anotei também uma novidade do mês. Cara, que foi algo que eu nunca tinha feito. O que eu nunca tinha comido. E que eu comi no mês. Porque esse mês aconteceu. Eu comi berinjela pela primeira vez na minha vida. Caraca, gente. Isso é muito gostoso, berinjela. Então, eu queria anotar isso. Porque foi assim... Que legal comer berinjela. Um versículo do mês. O versículo do mês se encontra em Mateus. No capítulo de número 6. E no versículo de número 6. Gente, esse com certeza é o meu versículo do mês. Que já diz muito do meu momento do mês, né? O mês de março foi o mês que aconteceu muita coisa. Foi o mês em que o Alexandre conseguiu uma vaga. Tudo isso, né? Foi o mês de mudança. De coisa nova. E mudança é muito bom. O próprio nome já diz. Mudança. Que é mudar. E quando a gente muda, a gente não muda só de casa. A gente muda de tudo. A gente muda de perspectiva. A gente muda... Ai, eu amo mudança. Vocês sabem disso, né? Então, tá sendo uma mudança bem grande na nossa vida. Foi um mês muito bom. Mas, se eu for falar o melhor momento. Foi o momento que eu fiz nesse versículo. Então, foi um mês de muita mudança. Então, a gente foi na igreja. Oramos. Eu fiz o meu devocional. Só que tudo assim, muito na ansiedade. Muita coisa acontecendo. Até que teve um domingo à noite. Naquele domingo nós não fomos na igreja. Faz bem pouco tempo isso. E eu tava sentindo muita falta de... Sei lá. De ter um momento com Deus, sabe? De conversar com Ele. Porque a oração era sempre assim na correria. E no dia a dia. E, gente. Eu tirei aquela noite. O Xanji tava lá na sala assistindo TV. E eu vim aqui pro quarto. Apaguei todas as luzes. Porque eu não queria interferência nenhuma. Nem da minha visão, sabe? Coloquei uma playlist. No celular. Pra rodar. Bem baixinho. E comecei a orar. E comecei a conversar com Deus. E comecei a falar que eu não tava conseguindo falar com Ele direito. Nesse mês. E quando eu me vi, eu comecei a chorar. E eu não conseguia mais nem orar. E toda a ansiedade que eu tinha. Nós ainda não tínhamos alugado casa. A gente tava basicamente com o apartamento todo embrulhado. Embalado. E eu tava certa de que era um propósito de Deus. Falei isso pra vocês muitas vezes. Eu sei disso. Eu sei que é um propósito de Deus. Que a gente não tá saindo daqui com as nossas forças. Mas eu sou humana, né? Nós somos humanos. Então, em todos os momentos, eu me sentia, sabe? Ai. Sabe? Gente, sozinha a gente não consegue caminhar. Então, foi nesse momento que eu tirei aqui. Que eu vim no meu quarto. Que eu apaguei a luz. Que eu comecei a chorar. E que eu comecei a falar com Deus. E é um momento que eu não conseguia mais nem falar. Foi nesse momento que eu percebi que eu não tô sozinha. E que eu e o Xande, nós não estamos sozinhos. E que Deus tá ali. Tá caminhando com a gente. Tá com a gente, sabe? E foi um momento, assim, de desabafo. Sabe? Parecia que eu tava, assim... Sei lá. Eu acho que é a sensação que as pessoas, muitas vezes, tem no psicólogo, sabe? Ou no terapeuta, quando senta. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu sentei e falei tudo com Deus. Conversei muito com ele. Bati um papo reto. E, cara... Ai, foi o melhor momento do meu mês. Eu sei que toda essa mudança é um momento muito bom. Mas, assim, nem se compara com o momento que eu tive com ele nesse domingo. É isso. Me conte aqui o que aconteceu no seu mês. Que foi muito bom, assim. Que você fala que foi a melhor coisa... Que você fala que foi a melhor coisa do mês. Hein? Eu sei que se você parar pra pensar, Deus te surpreendeu esse mês com alguma coisa, hein? Talvez não só com o momento, mas com uma frase, com um versículo, com uma comida que você comeu. Né? Tudo é por ele. Toda honra e toda glória é dele. Então é isso. Um grande beijo. Deus abençoe. Tchau.